A polícia ouviu quatro testemunhas, a gente vai voltar no caso da queda do ponto de ônibus, do abrigo de concreto que vitimou o Wellington, de 27 anos. A polícia ouviu quatro testemunhas em Aparecida de Goiânia. Nós estamos acompanhando, é a maior cobertura detalhada, técnica, sem sensacionalismo, sobre esse acidente e o consequente problema que precisa ser resolvido em toda a região metropolitana de Goiânia. Fred, eu quero informações contigo. Pois é, Branquinho, a polícia começa então, a partir de hoje, a ouvir essas testemunhas. Alguns colegas do Wellington, de 27 anos, que acabou perdendo a vida nessa tragédia anunciada, foram ouvidos hoje e a polícia também diz que outras pessoas também serão ouvidas, entre membros da prefeitura, dos órgãos responsáveis também, pessoal, todo mundo envolvido nessa história ainda vai ser ouvido, inclusive a própria dona daquela barraquinha de onde os meninos pararam para lanchar. Durante o depoimento, os colegas do Wellington chegaram a contar que ele não chegou a se escorar no ponto de ônibus, como muita gente está falando. Ele só se aproximou, colocou a mão e ele já percebeu que o ponto de ônibus estava descendo. Ele gritou para que os colegas corressem, se afastassem do local para não se machucar, mas infelizmente ele não conseguiu sobreviver. Um outro detalhe, mesmo que ele tivesse se empendurado nesse ponto de ônibus, ele teria que ter ali uma estrutura para suportar isso. Se não tinha, foi justamente essa a causa do acidente. Inclusive, Branquinho, nós temos aí parte do que falam esses colegas de trabalho que estavam com o Wellington no dia e no momento do acidente. E a gente acompanha agora. Na realidade, ele não está segurando. E sim, ele tentou se espreguiçar, alongar e que levou a mão. Então, quando ele levanta, pelo ponto já está danificado, envelheceu em cima dele. O Wellington, quando percebeu que a parte concreta ia cair em cima do Alain, ia pegar ele de costas, ele pediu para que o Alain saísse. Sai, sai, sai. O Alain saiu e, no intuito de ajudar, tornou a voltar de novo. E meu menino, outro menino veio. Tentamos ajudar, mas já sem êxito. Bom, como a gente percebeu aí, agora a gente vai ouvir o que diz o delegado que está à frente dessas investigações. Com relação às testemunhas, os quatro que estavam com ele no veículo me disseram que não viram ele se pendurar. Ficaram todos abismados com as cenas. A prioridade nossa era ouvir quem estava no local com a vítima. A partir de semana que vem, nós iremos ouvir todos esses representantes aí do Poder Público. Bom, Branquinho, hoje à tarde também a nossa equipe esteve em Aparecida de Goiânia, onde o acidente aconteceu, porque agora à tarde a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a primeira a tomar essa decisão, começou então a demolir, a retirar esses pontos de ônibus, que são pontos antigos, alguns com mais de 20 anos. No ano passado e nesse ano, a Prefeitura de Aparecida já havia recebido um pedido da Defesa Civil para que esses pontos fossem retirados. Hoje, essa retirada começou, agora à tarde cerca de 4 ou 5 pontos foram retirados. Essa retirada vai continuar desses abrigos já na semana que vem. Novos abrigos devem ser colocados. Eu questionei o pessoal da Defesa Civil de quem é a culpa dessa tragédia. Eles disseram que, por enquanto, não tem como apontar aí um culpado, mas o que eu posso finalizar a minha participação é, abertamente dizendo o seguinte, Branquinho, precisou que a vida de alguém fosse tirada para que uma providência fosse tomada. Eu volto com você.